Os atletas de alto rendimento na Etiópia têm algum subsídio do governo ou alguma ajuda de custo para eles continuarem treinando e se dedicando exclusivamente aos treinamentos? Ou tem algum outro trabalho para que possa se sustentar como fazia aqui no Brasil? A corrida se tornou algo também como... Ela ajuda o país a se manter socialmente de uma forma mais tranquila, porque tem pouca chance de ver. Então, os clubes, mesmo que os atletas de alto rendimento sejam poucos, eles têm algum subsídio do governo para poder se manter na Etiópia, no caso. E aí acaba que isso ajuda para que se mantenha dentro desses clubes. Aí tem o exército, tem o clube dele, tem a empresa hidrelétrica, a polícia tem o clube dele. Então isso lhe ajuda muito. Porque aí cada atleta nesse processo de início, eles entram nesse clube, participam nesse clube e ajudam a se manter. Mesmo que seja um valor pequeno, mas é um meio dele também ter uma sobrevivência. Só que aí quando ele vai para a corrida, a mentalidade dele é ser meio profissão. Então, assim, ele realmente, ele se... Como que eu falaria? Ele se joga mesmo, assim, no... Ele aposta tudo naquilo. Ele aposta tudo naquilo. Entende? Mesmo que o recurso seja pouco, ele vai ali que ele vai crer que a partir dali vai precisar essa oportunidade e vai para a corrida, aquela corrida é uma unidade grossa. Qual é a sua maior dificuldade nesse trabalho que você tem desenvolvido com os atletas? Acaba que é uma vida muito difícil, né, galera? O trabalho que o Paulo faz é que ele, enfim, não precisa estar comentando isso, mas o Paulo praticamente ele tira dinheiro do bolso para fazer esse trabalho. Traz os atletas, chega aqui, tem que lidar com federações. Federações, federação lá é difícil, federação aqui complica muito a entrada desses atletas. Então, tem todas essas dificuldades. Ele já chegou a trazer atletas para cá e não conseguiu competir. Chegou aqui os atletas, pagou passagem, chegou aqui por uma burocracia, não conseguiu colocar os atletas na prova. E uma coisa é assim, né, a corrida é diferente de um esporte coletivo. Imagina, nós todos aqui, se a gente participar de uma corrida, só um ganha, né? Só um ganha. Então, você pode fazer o seu melhor tempo, você pode estar na sua melhor condição e ter uma pessoa na sua frente. Então, a corrida tem essa coisa que é cruel, né? Porque você pode ser o melhor e mesmo naquele dia você não ganhar. Então, quem ganha é uma pessoa só. O prêmio principal está para o primeiro colocado. Então, é aquela coisa de os caras esperam o dia que a estrela brilha, né? Que o dia que seja o dia do cara, né? Porque o estilo de vida que eles têm lá é o estilo de vida que com pouco você consegue viver. Muito pouco consegue viver. E a corrida em si, né? Infelizmente, no Brasil ainda a gente não tem essa cultura, seja do patrocínio, seja... Eu estou com ele aqui, né? O atleta foi o terceiro colocado na Sússio West. Atleta de alto rendimento, é o disto rendimento. Foi sexto na seletiva do Quênia e ainda não tem patrocínio. Então, assim, aí o pessoal vê assim, né? Ah, se você ganhou tal prova, ganhou essa prova, você traz um atleta para isso, para aquilo outro. Mas, por trás ali, a gente tem que correr atrás, desenvolver, para poder manter, para poder firmar o atleta aqui, né? Não é barato você viajar dentro do Brasil, não é barato. Sair de uma cidade para outra, muitas vezes a gente vai, o dinheiro que ele ganhou na premiação ficou para a gente vir na passagem. Porque a gente não teve condições de, entende? Então, assim, e esse processo, né? Já tive vários atletas ganhando várias provas aqui e de nomes, entende? E assim, mesmo assim, a gente ainda faz dez anos trabalhando com isso. E você vai ver, a gente tem que romper barreiras, né? Então, a gente está caminhando, né? Cada dia que passa, vou rompendo uma barreira aqui, outra ali, né? E vamos buscando, né? Realmente fazer com que possa gerar mais oportunidades. Porque cada atleta que a gente traz é uma oportunidade para uma família, muitas vezes, para um grupo ou com uma tribo ali. Porque esses atletas, sempre quando eles vêm, quando eles retornam, eles buscam ajudar ali, né? Aqueles que estão à sua volta. Então, assim, o impacto é muito grande, entende? Não é, talvez as provas aqui, a premiação ainda é pouca, mas o pouco que sai daqui já faz do que muda a vida de muitos ali, né?